Ah, então tu tá vendendo leite agora? Porque aqui na comunidade tá faltando. É, só não tá faltando vaca. Pô, Gracinha, demorou pra caramba hoje, hein? Também tá demorando a subir. São Pedro tá chamando e ninguém tá recremando, porra! Olha aqui, vamos parar com essa discussão aqui em frente ao meu estabelecimento, que esse bar aqui é um bar de respeito. Eu tô vendo os peitos. Tem água com gás aí, você? Então, a água tu pega com a Sueli, agora o gás... Peraí, tu não é aquele garoto que tá lá no Sinal pedindo dinheiro hoje? É, sou eu mesmo. Eu tô morando aqui em cima. Lá no Josué. Ah, o Josué, visitei muito a Rua de Cima. Mas agora você não vai imaginar na Rua de Cima, né? Não, porque a rua dele tá igual a tua, a rua lá embaixo. Maravilhoso! Caramba! Uhul! 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 Oi, Sueli. Oi, querida. Você tem canela? Canela em pó? Prefiro em pau. Sabe que eu também? Oi, família, vocês estavam aí... Nossa, eu nem reparei. A gente percebemos. Maicon, Marrone e Jackson. Quero prazer. Não, digo, muito prazer. Prazer, Kleber. Nossa! Então o prazer é nosso, hein? Sabe, Kleber, desculpa, vou te pedir licença porque eu deixei a panela no fogo. E hoje, especialmente hoje, eu tô sem a colher de pau. Entendeu? Não, nada sério. É que eu quero ir lá correndo e só voltar pra dar um mergulho. Você não quer ficar aí nadar comigo? Topo sim. Qual é a modalidade do nada? É de coxa, tamanho crau nos peitos. Sem esquecer da borboreta. Tchau, querida. Eu já volto aqui, tá bom? Tchau. Eu vou só botar uma canela no... Acerta a água aí pra mim, por favor. Me dá o dinheiro da água. Muito obrigada. O troco depois você perde. Calma aí. Lá no assinal, tu me pediu dinheiro pra poder comprar leite porque se tava sem dinheiro, eu te dei o leite. Aquele leite que a senhora me deu, eu fiz um dinheirinho, ué. Tu vendeu? Vendi o leite. Olha, gente. Então o empreendimento agora do momento não é gado, não é imóvel. É leite? Espera contigo. Só um chatinho. Vem pra cá. Vem pra cá. Que que... Que que é isso? Que que essa vaca tá fazendo na minha piscina? Tá lavando o calcinho, vaca? Que ela usa? Não vai dizer que tu usa essa porra, ô Jussara? Sério, a mente com um lacinho na bunda? Olha aqui, eu queria que tu me ajudasse a abrir meu negócio. Ô dona Graça, com todo respeito, a senhora ainda dá um caldinho, mas é que a senhora tem idade de ser minha mãe, né? Não dá. E qual é que é o problema? Um monte de artista pegando novinha aí, por que que eu não posso? Ah! Você quer saber por que você não pode? Quer saber? Quero. É porque você é casada e comigo! É que há tanto tempo que eu não pratico que eu esqueci. Rafa, porra. Tudo quer se meter. Tô falando de outra coisa, tô falando do negócio do leite. Você entra aí com a mão de obra e entra com a matéria-prima. O que você acha? Eu acho uma boa. Eu sou bom de venda. A senhora é boa de produção? O quê? Cada esguicho é um litro. Ô mãe! Tranquilo? O que que é? Vem cá rapidinho. Olha aqui, eu sou a vaca. Tu não faz de sonsa, não. É particular, tá, Sueli? Quer parar com ela? Vai lá. Ô mãe, pelo amor de Deus! O que que é? Tu tá maluca? Maluca por quê? Mas leite tá muito caro pra sair jogando fora. Ô mãe, isso é arete materno. Você não pode vender. Isso é crime e outra. Tu não pode pegar teu arete materno e dar pra outro mano. Não pode? Eu sei. Eu amamentei um cão. Ô dona Graça, e aí, e aí? Quando a gente pode começar? Olha, comigo começa agora. Só o sexo que eu demoro um pouco porque, ó... Tem que ter paciência. Vamos lá pra dentro. Vamos. Vamos lá. Olha só, mãe. Você não tem... Nossa! Ô Maiko! Ô Maiko! Escuta essa aqui. Pelo amor de Deus, a nossa mãe tá maluca hoje. Que absurdo, Brit, você falar que a nossa mãe tá maluca hoje. Obrigada, filho. Ela tá maluca todo dia? Olha que eu fingi demência porque eu quero falar de uma coisa que é mais importante. Eu vou virar empresária. Desde quando tu tem jeito pra ser empresária, mulher? Todo negócio que eu toco cresce. Ai, que bobagem. Ai, deu três gotinhas. Claro. Que bobagem. Agora, deixa eu comer meu doce de leite em paz. Doce de... É isso. Eu não vou vender leite, não. Eu vou vender os derivados do leite. Eu vou vender queijo. Eu vou vender manteiga. Eu vou vender estrogonofe. Estrogonofe? Não leva creme de leite? Ai, mãe. Pelo amor de Deus, gente. Uhul! Uhul! Pelo amor de Deus. Uhul! Olha aqui. Fui trabalhar, não? Fui trabalhar, não. Fui boladona. Entupi o cano lá do banheiro, lá do puxadinho. Vou trabalhar como assim? Tô nervosa, brother. Tá osso. Não, não é osso não. Deu merda mesmo. Que? Porra, tu não entendeu? Pegar leiteira isso daqui, ó. Leiteira. Gente, eu tenho que entender que isso é leiteira. Ah, vai lá. Mãe, pra que a leiteira? Porque a leiteira que eu vou botar aqui é a matéria prima. Como é que é, mãe? Que isso, brother? Tu vai vender o leite da chubaquira? Tem leite de chubaquira? É. O leite da chubaquira, o leite sai do meu espito, porra. Ai, o meu sonho era dar leite. A essa hora, tu porra, eu gostei. Você tá falando de coisa, de crime? Tá falando de uma coisa errada que eu tô fazendo, porra. Os bebês selvagem. Os bebês pegam o termamilo e mastigam como se fosse moela. Tô falando sério. Você tá maruca. Isso não vai dar certo. Eu sou contra isso que tu tá fazendo. Tá. Mas já que tu vai fazer, com os doces de leite de carponto, eu vou lá e eu entrego pro creme. Maicon, você coloca o anúncio na internet, nas redes sociais. Tá. Coloca aí falando que eu vou vender derivados do leite. Sorry pelo leite da noite. O leite que a vaca chorou. Tá. Essa que é brava de verdade, vem na coreografia, vai, solta o sacanote, vem na fuleiragemzinha, 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 vai, solta o sacanote. Você dá perda. Ah, Crebinho! Oi, fala aí. Pra renorafarar contigo. Aqui, te entregar os doces. Ah, ficou pronto. Que demorou, hein? Eu ainda vou comer. Tô cheio de fome. Ué, tu não me falou que tu tava querendo comer. Quer comer? Acho melhor não. Eu vou me adiantar. Você adianta, você adianta. Ei, tá tímido, tá louco em mim, mas... Ô, Brite, que doce de leite é esse que vocês estão vendendo? Ih, querida, esse doce aí, pelo jeito, não tem boa procedência. Olha aqui, querida, quem não tem boa procedência aqui é tu, tá? Vai ver que tá até vencido, hein? E quem tá vencido é você, sua vaca! Ai! Sua vaca! Fala de mim não, porra! Fala de mim não, porra! Fala de mim não, porra! Que ferro, mulher! Tá doida? Bora fazer na mão, porra! Bora fazer na mão! Que isso? Calma, Gracinha. Gracinha. De onde é que tá vindo essas coisas? Da minha mãe. O quê? É... Da Minas Mãe, que é um estádio que não é pra mim. Minas é como se fosse uma mãe. Minas, é Minas. Nossa, eu adoro doce! Mineiro, então? Mineiro, paulista, solteiro politano. É homem do que? Mãe, deixa a Sueli parar! Foca no trabalho! Foca no trabalho! Tá, tá, vou focar! O que é isso? Mãe, o que você tá fazendo? Ué, nego não faz escalda-pé, tô fazendo escalda-peito! Calma! Gente, que... Ah! Parou! Não, a senhora ligou certo sim! Anotamos já teu pedido, vai ser entregue tudo na data certinho! Você tá pedindo? Tá, obrigada! Mãe, pelo amor de Deus, a gente tem que irá! A gente tá com muito pedido, vambora! Pode, vambora, vambora, vambora! Pode! Ai, mãe, tu não tá empolgada, não? Não! Caraca, eu tô muito empolgada por causa de que, ó... A quantidade de encomendas que a gente temo... Cara, eu tô sentindo cheiro de sucesso! Eu tô sentindo cheiro de problema! Não, esse cheiro é mergaz mesmo nosso, tô com... Mãe, óbvio que você falou... Não faz a maluca, não, viu? É, não faz a maluca, não, tá? Eu tenho V de visionária, viado! Cuidado, mãe! Que um V de visionária pra um P de presidiária... É um pulo! Cuidado! Cuidado, tá? Porque a minha mão pra pular a garrafa na tua bunda é um pulo! Gracinha! Preciso falar com você! Gracinha, eu quero uma explicação! Que negócio é esse? De você tá vendendo doce de leite? Eu não vou te explicar porra nenhuma! Que eu não devo explicação pra homem! Porque enquanto a vaca tá lá ralando no pasto... O boi tá tomando a cana! Vai pra porra! Ô, pai! Minha mãe agora é empresária! Mãe! Eu te explico! Sua excelentíssima esposa resolveu agora... Simplesmente produzir doces com o próprio leite! Assim... Você tá ficando doida? Tô doida desde o dia que eu casei contigo! Ô, Moacir! Não adianta... Isso daí é uma cabeça dura! Cabeça mais dura do que a bunda da soinara! E a bunda da soinara! Eu já quero andar, meu irmão! Que doido! Eu não quero mais trabalhar neste ramo! Estou cansada! Olha aqui! Não vai ficar cansada não! Não vai ficar cansada não! Tá bom? A única pessoa que pode ter moleza aqui sou eu! Quando me deparo com o negócio do Moacir todo dia! Agora a gente tá cheia de pedido! A empresa tá indo de vento... coisa! A gente vai ter que profissionalizar! Eu fico com a parte das embarazes! Acordou a garota aqui, ó! Chivaquina chorando! Ah, Chivaquina chorando! O que que é? Fala! Isso tudo que tá acontecendo aí não conte comigo, tá bom? Eu não conto contigo nem pro sexo que dirá pra isso! Sai, sai, Moacir! A criança tá chorando, ferrou ainda! Moa! Sim! Faz, por favor, pra Pretinha! É, dá uma mapa chuva, dá! Vai lá! Eu já deixo o leite aqui que eu tiro pela manhã! Eu tiro sete horas da manhã, eu já tiro e boto um bocadinho! Eu vou só esquentar porque ela não gosta de leite gelado! Eu vou dar... Pronto! Vai, gente! Já? Querido, isso aqui é micro-onda sete vento, tá? Maravilhosa! É maravilhosa mesmo! Vem! 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 Vem que eu quero ver você suar! Hoje não tem hora pra acabar! Graça! Graça! Ó, se a porteira tá aberta, não é pra vaca entrar, tá bom? Olha como é que eu tô! Olha aqui minha cutis toda me coçando depois do doce que eu comprei da Brit! Ah, é natural, porque meu doce não é muito gostoso, quem tá acostumado quando come se lambuça! Ô, mãe, é! Pelo amor de Deus, a cara dela tá toda arambuzada! Tô com comichão! Eu tô sentindo uma coceira até lá, não! Chato, né? É chato! É muito chato! Não, não é muito, eu tô falando chato bichinho mesmo que dá na coisa! Não, eu sei porque eu já tive, eu tive uma ocasião dezembro de 87! Eu era a amiga de um jogador de futebol! Quem? Marquinho, o pé de bola e o machadão! E aí o machadão tinha uma vida, na verdade, que é muito diferente da minha, não era tão, era muito mundana, né? Então ele colocou em risco o meu maior bem! Quem? Um dos seus filhos? Não, minha chubaca! Não, é muito fofo! Graça... Olha só, se essa coceira não passar, eu vou te processar! Tá bom! Processa! Tá? É, Suelen! Que que foi? Ih, tá toda se coçando, né? Eu tô com coceira! Eu sei parar coceira com a língua, sabia? Hã? É, eu consigo parar coceira com a língua, ela tem um esporão aqui, ela tem uma congência! Que era só eu fazer aqui, ó! Uma palhaçada, uma raia! Uma palhaçada! O que que tem, garota? Eu, hein? Como é que foi as vendas? Fala pra mamãe! Sucesso total, hein? Ah, é? Sucesso! É, cara, o dinheiro tá aqui! Cadê o dinheiro? Ó, dinheiro! Eita, que glória! Vendemos tudo! É, glória! Uma lista de novos pedidos aqui, ó! É, novos pedidos! Deixa eu ver os novos pedidos, deixa eu ver! Tá vendo pra quê? É, não sei ler! Pois é, não dá! O negócio é o seguinte agora, eu vou subir que eu vou descansar! Não vai descansar, não! Não acabou o trabalho? Eu vou descansar sim, quero ver quem vai me impedir! Ih, meu Deus, sapatão tudo invocada! Eu vou! Acabou? Gente! Que isso, barraia? Porra! Vai descansar! Com licença! Vai! Não vai poder me amarrar, que ela acha que é a única sapatão do Brasil! Ô, mãe! O que que tu quer? Te contar uma, sabe o Krebs? Ele teve seda aqui, tu sabia que ele nem me deu bola? Natural, né? Eu fiquei bem... Eu não acredito, Maiko! Caraca, tu não perde tempo, né? Olha aqui! Tá vendo essas mercadorias? Tô fazendo aniversário aqui! Ô, dona Graça, desculpa! É, aqui também! É, as encomendas! Ah, tá! Desculpa! Tá tudo aí anotadinho! Tá bom! Eu vou pegar aqui! Pode pegar! Vamos pegar pra vender! Tá bom? Pega tudo! É um doce todo! Doce todo? Deixa só um! Às vezes eu quero comer! Eita! É! Desculpa! Valeu! Tchau! Tchau!